Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês o pneu G686 MSS Plus. O pneu MSS Plus é recomendado para eixos direcionais, livres e opcionalmente para eixos de tração moderada. Ele transporta até 15 mil toneladas a mais de cana de açúcar, e mais de 8 mil toneladas a mais de concreto e madeira. Ele conta com a tecnologia Duralife, que proporciona carcaça mais resistente, menor custo por quilômetro rodado, maior performance em recapagens, e melhor assistência técnica do segmento, e com a tecnologia Hike Longation Wire, que proporciona maior preservação da carcaça contra danos e cortes. O pneu G686 MSS Plus tem sucos profundos, e maior areia de contato, proporcionando maior vida útil e maior recapabilidade, e composto otimizado da banda de rodagem para serviço misto, proporcionando mais resistência a cortes e arrancamentos, e maximizando o desempenho da banda.